Tchau. Ai, por que não assinam logo o contrato? Enfim, obrigada por vir de última hora. Só precisava repassar umas coisinhas rápidas antes de você correr. Primeiro, como você pediu, aqui está sua cópia do contrato. É de renovação automática, mas a equipe tem o direito de rescindir se você não atender aos padrões de desempenho. Agora você é o segundo piloto, mas se esforce. Atinge as metas e eu vou poder melhorar o contrato. Também vou tentar colocar você em eventos para convidados durante a temporada. A experiência e a exposição deles seriam ótimas para sua imagem. E você ainda vai poder pilotar carros históricos. Então, vá se preparar para a próxima sessão. Boa sorte. Obrigada. 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 Damos as boas-vindas a todo mundo que está conosco hoje para acompanhar a sessão de treino livre do Grande Prêmio da Austrália, que já vai começar. Estou aqui mais uma vez com o Anthony Davidson. É bom te ver. Eu queria perguntar, como esses pilotos fazem para melhorar o carro no decorrer de uma sessão de treino? O quanto eles já sabem com as simulações e quanto eles precisam resolver com o carro de verdade em um circuito de verdade? No mundo implacável da Fórmula 1, Os treinos livres são fundamentais em qualquer final de semana de Grande Prêmio. Durante sua carreira na Fórmula 1, você vai poder usar essas sessões para concluir programas de treino que vão ajudar você a aprender o traçado e lhe valer pontos para serem investidos no desenvolvimento do seu carro. Você também poderá acertar os ajustes do carro no decorrer dessas sessões, tentando cortar frações de segundo do seu tempo de volta. Bom dia. Aqui é o Jeff. Estou ansioso para trabalhar como seu engenheiro de corrida. Espero que tenha tomado café do que temos muito trabalho a fazer hoje para nos prepararmos para a temporada. Estamos prontos para ligar o carro. Por que não saia e dá algumas voltas? Estamos prontos para ligar o carro. Estamos prontos para ligar o carro. Estamos prontos para ligar o carro. Tchau, tchau. 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 Confirmado, vamos te receber no fim dessa volta. Tchau. 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 Nossa, a melhor volta até agora é de 1 minuto 31,7. 1,7. Tchau. 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 O que é isso? Sebaixinha está em primeiro. Sebaixinha é o primeiro. Sebaixinha está em 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 primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.